Olá, sejam muito bem-vindos ao programa dessa terça-feira e hoje a gente vai falar, claro, de primavera. E eu começo falando de primavera com a Elisa Sanches e o Felipe da Elisa Sanches. Tendência de primavera, não é, gente? Isso aí. Pois é, quando vai chegando essa época, a gente já quer uma corzinha, já quer um xadrez no pé. Mais aberto também, não faltava mais aberto. Pois é, o que vocês nos trouxeram hoje? A gente trouxe alguns modelos mais coloridos, então, né, que a partir da primavera já começa a se usar com os tons mais coloridos, no verão até um pouco mais, que a gente já trouxe, né? Mais aberto também, sim. Então, nós temos aqui alguns modelos nossos que a gente gosta bastante e que tem uma boa saída, que combinam com bastante... Vamos falar de Margot? Vamos falar de Margot, gente. Amo a falar, pra quem não sabe, está assistindo o programa pela primeira vez, a Margot é a bolsa queridinha, pelo menos a minha é. Ela é maravilhosa e cabe tudo dentro dela. Não, e o Amargot, assim, com todas as cores da primavera, é tudo que a gente quer, né, gente? Essa aqui ela está com cores vivas, né? Então, ela está bem chamativa também, com tons quentes, né? Ela chama atenção, mas ela grada aos olhos, né? Mas com certeza. E combina com tudo. Combina. Ela vai com tudo, não é, gente? Pode usar um look mais básico. Eu não entendo como é que tem pessoas que têm dificuldade de usar o colorido no inverno, porque eu, pessoalmente, eu acho super bonita uma bolsa dessa. Usaria qualquer uma dessas peças no inverno porque eu acho lindo. Sim, até porque no inverno as pessoas tendem mais aí para o tom sombrio, né? Uma coisa mais... Mais terrosa. Terrosa, escura, né? E se tu usa, mas traz também um tom mais vibrante ou mais colorido, tu alegra mais o visual até, né? Que a gente tem mais chuvas, geralmente, né? Então, até alegra o dia, né? Me diga uma coisa. Essa margou em especial, ela pode vir como agora na primavera, verão? Na primavera, então, agora a gente tem os coloridos do pintom. Temos também alguns tons no couro que a gente tem coloridos, uns tons básicos. Também, assim, de uma cor só, né? Elas são... E também a gente tem o xadrez também, que agora, como a gente já trouxe essa tendência, agora também do xadrez, que vem muito para os calçados, mas a gente também pode levar já para a bolsa. E que fica lindo, não é? Numa bolsa. Porque eu imagino uma bolsa xadrez de preto e branco. É para matar, né, gente? Obrigada. Pois é. Além da margou, a margou também tem dois tamanhos, não é, gente? Ela tem um tamanho um pouquinho maior também. Isso, esse é o tamanho pequeno dela. E que, assim, olha, que eu carrego a vida numa bolsa e cabe tudo. Sim, ela é boa porque dentro ela tem divisórias, né? E bolsas, então ela... Não, ela é boa. E cabe sendo versátil, né? É. Ela tem. Tem uma alça comprida também, não é? Isso, acompanha a alça combinando também. Não, essa cor tá demais, gente. Também é possível, como a gente personaliza, né, nossos produtos, se a pessoa acha inconveniente, se muito ruim ficar mexendo na lapelinha, a gente pode fazer sem também, ela fica mais prática, né? É bem tranquilo, né? É, mas essa lapelinha, ela tem um charme todo especial. E essa aqui toda estruturadinha, gente. Ela tem acabamentos em onyx, não é? Isso. Olhem que linda. Isso daí a gente fez o metal, desenvolvemos com a metalúrgica e daí a gente desenvolveu só no onyx, né, pra trazer, pra chamar a atenção mesmo da pele, né? Porque querendo ou não, no ouro ele chega a brigar um pouco. E essa pele aqui, ela é desenvolvida, a cor é toda desenvolvida pelo hotelier de vocês. Isso. Por isso que ela tem essas várias tonalidades de azul, não é? Isso, algumas a gente desenvolve, outras a gente... Aquela ali também foi desenvolvida por vocês, não? Não, essa já a gente pegou e pronto. O legal de uma peça, assim, que é desenvolvida, toda a cor dela e a estampa, é que tu tem uma peça única, não é? Isso. É, uma peça autoral, né? É. E a nossa mochilinha. Não, o saquinho. O saquinho, é. É, bucket bag. Olha aqui, gente, que linda. Essa aqui também vem bem nas cores do verão, o rosa, o azul. Sim. Super alegre, né? Isso, e só ela já mescla um tom quente com o frio, né? Claro. E essa bolsa aqui é uma delícia pra levar pra viajar, né? Sim. Sim, boa. Porque tu atravessa ela e sai pra tudo que é canto, ela não pesa e cabe o que tu precisa levar, né? Isso, e ainda ela tem mais um bolsinho dentro, né? Um bolso simples, aberto. Claro. Tem dentro dela também pra colocar algumas coisinhas. Coisas maiores. Pra fazer acesso, né? E aquela candy color ali, vamos lá. Esse aí também é um modelinho também que a gente fez um aproveitamento, então, de uma pele, né? A gente utilizou ela só na tanfa. Fazendo somente como um detalhe. Um detalhe. Sim, mas toda em candy colors. O rosinho, o lilás, o verdinho. E olhem o que é o espaço interno dessa bolsa. Ela também tem a alça. Tem. E a alça tem a alça junto. Sim, é um padrão assim da marca, né? A gente colocado as duas versões. É, porque às vezes tu tá pra levar na mão, né? Outras vezes a gente quer levar na alça. E vamos falar um pouquinho de sapato. Só pra continuar um pouquinho. Até esse metal também nós que desenvolvemos. Ele não vem assim. E eles são todos corretos ao ouro. Ele fez toda a criação dele. A junção e a criação do enfeite também fomos nós que fizemos. Bárbaro. Bárbaro. Vamos falar dos sapatos? Vamos. Esse aqui é modelo caro, hein? Desenvolvido exclusivo pra ti. Olha que lindo, gente. E ele vai estar com a venda na Elisa Sanches. As várias cores dos xadrezes, não é, gente? Isso. Tem várias cores. Que tem disponível. Dá pra fazer a bolsa também no xadrez. E é um escarpão super feminino, delicado. Esse topinho aqui sai. Sim, é removido. Pra quem não gosta. Não gosta, tia. Mas ele dá um charme, um bar de pin-up, assim, né? E o que vem mais em primavera, gente? Nós temos também, a gente tá desenvolvendo a mule. Tá. Ela vai vir também como modelo. E mais algumas sandálias com salto estruturado. Que agora, também, uma tendência que vem forte pra verão são os saltos ornamentados, né? E que são eles. Então, vai vir alguma pegada diferente da gente tá criando. Não, eles falaram só pra me deixar curiosa. Ah, a gente já tá já molando. Tá, tá em desenvolvimento. Já tem coisa em desenvolvimento que vai sair logo. Gente, vamos falar um pouquinho de Felipe e Elisa? O que vocês acham? Porque a gente sempre fala tão rápido aqui no programa, quando eles dão a dica de luxo. E vocês não sabem o que tem por trás desses dois, não é? O Felipe parece sério sempre com a nossa dica de luxo. Mas ele é uma casa cheia, cheíssima, não é? A Elisa já tentou começar sem o Felipe, não é, Elisa? Isso há? Cinco anos atrás. Cinco anos atrás. Isso, comecei só com as bolsas, né? Aí fui tocando a minha marca, até que ano passado a gente já se conhecia, mesmo assim com a marca, né? A gente se conheceu na faculdade. É, com uns colegas de faculdade. Ah, vocês foram colegas de faculdade. Sim, nós fomos colegas de faculdade. E daí eu tocando a marca, daí eu comecei a inserir os sapatos e nisso a gente acabou se encontrando e eu vi que ele tem um conhecimento enorme em calçadas. Então, a gente já... Então, olha, é... Se lê o cara dos sapatos e tudo as bolsas. É, praticamente. Não, mas é que a mulher, na verdade, ela sabe tudo o que ela quer carregar na bolsa. Ah, com certeza. Não é? Sou extremamente decidida. Extremamente decidida. E tu é o cara dos sapatos. Só sapato feminino, Felipe? Nesse primeiro momento a gente tá trabalhando só com os sapatos femininos. É, e tu sempre trabalhaste com os sapatos. Sim, sempre trabalhei com os sapatos. É, a gente já trabalhou também com marcas que desenvolvia tênis, os masculinos. Sim, traz uma larga experiência em sapatos. Desde o infantil ao feminino masculino, né? Então, temos conhecimento. E é toda essa experiência que faz com que o sapato Elisa Sanches seja tão confortável. Sim, e até a gente conversa porque quem não conhece como é que é feito um sapato, até porque, assim, a bolsa, ela é bem mais fácil de ser produzida, desenvolvida, né? Então, trazendo todo o conhecimento dele, me ensinando e vendo isso, eu vi como é complicado, como é difícil, como tem toda a metodologia pra fazer um sapato, que se fizer uma coisa errada, pode comprometer toda a estrutura. Por que que, às vezes, machuca um sapato? Porque, às vezes, alguma coisa tá errada, né? Às vezes, uma altura de salto, né? Claro, alguma coisa assim. Então, tudo vai partir de uma forma, né? Então, essa forma, ela deve ser muito bem estruturada e bem construída. E aí, depois, você começa a seguir todos os passos, né? Desde a criação, da questão de desenvolver a modelagem, fazer uma boa modelagem, destacar essa modelagem, pegar materiais adequados para aquela modelagem. Então, você tem toda uma receita, né? Todo um processo. E esse processo vai te dar uma qualidade extrema, né? E é isso que diferencia um calçado de outro, não é? Com certeza. Porque, às vezes, as pessoas acham que... Ah, não, vou comprar aquele ali que é muito mais barato, e daí tu bota o sapato, não consegue nem andar no sapato, tu fica machucado, tem calo, uma série de coisas, não é? Enquanto que tu vestir um sapato que fique perfeito, a gente, eu que ando de salto o dia inteiro, a gente consegue estabelecer essa diferença. É gritante, não é? E o cuidado que a gente tem muito na marca é que a nossa fabricação, a gente tem uma equipe extremamente qualificada para poder fazer isso. Claro. Porque nossos calçados são todos praticamente artesanais, eles são montados todos à mão, né? Então, a gente tem esse cuidado muito grande na questão da qualidade de processo de fabricação. Os materiais também que a gente utiliza, então, como são materiais mais nobres também, né? O que diferencia? Sim. Porque, às vezes, ah, um sapato, porque ele é barato, mas, às vezes, ele pode estar mal construído, ou é um material que vai te durar só para aquela temporada, depois o sapato não dura mais, ele já está descascando, ele já está caindo a sola, né? Ou não foi bem estruturado, bem ensinado. Não, a gente percebe que vocês se preocupam com todos os detalhes, não é? Com todos os detalhes e o conforto deles, assim, é absurdo. Outra coisa que é o que a gente prima muito pela fabricação dos nossos produtos é a questão do conforto, né? Até mesmo nas bolsas a gente cuida bastante também do conforto, das alças, tudo também, né? Será que é por isso que eu não consigo desgrudar das minhas margosas? A gente enche a boca para falar as minhas margosas, porque, realmente, elas são gostosas de usar, não é? E isso faz toda a diferença ali no resultado final, não é? E é todo um estudo, um trabalho que tem antes. E que as pessoas que não conhecem os bastidores, não é? Muitas vezes parece uma coisa tão simples. Até uma coisa que a gente faz, por exemplo, no nosso calçado, a gente faz o nosso primeiro pé-piloto, a gente faz o calça. A gente estava sentindo uma dificuldade sempre em achar uma pessoa de calça padrão para a escala 35. Então, hoje, a gente começou a fazer para a numeração da Elisa. Que é 33. Do calça 33. E, então, a gente já faz a modelagem, o calo no pé dela, para que ela faça o estudo de campo. Por isso que ela se associou com os fatos. Porque eu tenho 33, eu parto para já. E, por esse processo, a gente consegue agilizar muito. Porque, estando dentro, alguém que tenha o calça, né? Então, testando ali por dois dias, a gente já consegue ter um bom calça. Porque nada melhor do que a própria pessoa utilizar que está criando o produto, né? E, assim, a gente consegue agilizar e ver se já tem alguma coisa para ser modificada. Ou seja, a Elisa fica com todos. Ela tem todos os modelos. É isso, Elisa. É, praticamente. Aí vai querendo, vai fazendo mais cores. Tá certo, esse aqui tu já tem, o Carmen. Tá em produção. É, que cor que tu escolheste? Tá saindo num pitô preto. Não acredito. Aí vai ficar um luxo, né? Com certeza. É, não, ele realmente é maravilhoso. Gente, vocês se preocupam muito também com essa questão de sustentabilidade. Trabalham muito com reaproveitamento, não é? É, a gente tenta trabalhar ao máximo a questão do resíduo, né? Até porque a questão do descarte, ter um descarte consciente e tudo, né? Então, quando a gente não consegue aproveitar ele numa peça maior, que a gente consiga fazer um recorte para um novo sapato. Claro. A gente tenta utilizar ele com peças menores, fazendo uma aplicação em cima do calçado, trazendo essa questão do design de superfície, que é uma outra vertente da... Não, e dentro da decoração também vocês trabalham com os sensos. Ah, sim, a gente também tem a parte da decoração que a gente também reutiliza. Que vocês reutilizam, os joguinhos americanos, não é? Isso, também é isso. É isso aí. Hoje deu para conhecer um pouquinho mais dessa dupla que a gente tanto ama aqui no programa, que ganhou o nosso coração desde o primeiro dia. Não só pelo produto, claro, também pelo produto, mas pelos queridos que são, né? Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado. Hoje e semana que vem eu espero por vocês, né? Com mais coisas lindas aí, linda, Sanjas. Nós vamos ver aí, comercial e já voltamos. Música 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 Estamos de volta aqui no nosso estúdio e eu recebo muito mais do que uma parceira, uma amiga querida que eu amo de paixão, que é a Graça Torelli, do Garage, número 427, ali na André Poente, para a gente falar sobre pérolas. Graça, super bem-vinda aqui. Também, estou super feliz. Me diz uma coisa, Graça. Hoje as pessoas querem pérolas, não é? Sim. A pérola levanta qualquer produção, gente. O acessório tem esse grande poder. Vocês podem ver, assim, óh, que é uma gargantilha, que é uma gargantilha, que é uma gargantilha, que é uma gargantilha, que é igual a essa que a Graça está usando, bem justinha. Esse colar, que é um colar único, todo de pérolas de vários tamanhos e esse longo aqui, com esse olho grego, que é um luxo também. Todos eles ali do garagem. E as pérolas vão ser o acessório que tem que ter da nossa primavera-verão. A pérola é um clássico, não é? Sempre, é. Mas nunca teve tão em alta, né? É, está realmente muito em alta. É. Está sendo muito pedido. Não, e eu vou dizer para vocês, assim, óh, quer um colar de pérola para dar uma levantada na produção, ou uma pulseira, tem que ir no garagem. Porque se não encontrar lá o melhor preço e os modelos mais lindos, não encontro em lugar nenhum. E tu trouxesse aqui para nós um monte de coisas. Muito. Que a gente vai mostrar e eu vou deixar fazer pregação. Essa aqui é a choker, não é? É. Que é igual a que eu estou. Sim, essa é de pérola, são pérola de bijuteria. Tá. Essa é R$36,00. R$36,00. Esse aqui, olha que lindo esse aqui, gente. Olha o que é. Dá muita vista. A beleza desse aqui. Esse aqui, Graça, tu trouxesse mais de um, não é? Esse tem de vários. Esses são de bijuteria também. São. Mas põe em peça, ele dá uma fita. Não, é maravilhoso. Quanto esses aqui, Graça? Esse aqui é R$40,00, R$45,00 e R$50,00. Não é um luxo. Tá, e agora eu quero saber dessa belezinha que tu está segurando, que eu estou apaixonada. E essa é uma novidade. Parece uns docinhos, não é? É, são gracinhos. Lindo, Graça. Esse aqui é R$50,00. Maravilhoso. Esse aqui também, ele tem... Esse tem pulseira. Deixa eu achar aqui. Ó, ele tem a pulseirinha igual. Quanto que é a pulseira? A pulseira é R$20,00. E o grande também tem a pulseira, ó, gente. E é bacana a gente usar também várias. Não precisa usar uma só. Qual é a... Essas são 30. Dessas aqui. Olha aqui, ó. Não, e olhem a vida. Isso aqui, olha, Graça. É. Isso aqui eu vou querer, porque eu achei lindo. Vamos continuar. Bom, aqui... Esse aqui já é de pérola de água doce. Tá, esse é pérola de água doce que tem aquele imãzinho, ó, que facilita a nossa vida. E dá pra usar ele. Você pode usar duas voltas. Tanto como duas voltas. É, três. Ou três pra usar bem agarradinho. Ou num colarzão comprido. Ou até de pulseira também, não é? E esses seus que tu estás... Tá, esses aqui são de... Pérola de água doce, maior e menor, esse aqui também, esse também. E as minhas pulseiras também são de pérola de água doce. Mas tu olha como essas aqui são maravilhosas. Não, elas têm uma super vista, não é? É. Tá, e essa aqui que é de pérola de água doce, quanto que custa uma dessas? Pra gente ter uma ideia. Essa aqui tá... Essa tá 81. Essa aqui. Não é uma diferença muito grande, acaba sendo... Essa aqui é 30? Essa aqui é 30. Tá. Então, pra quem quiser a pérola de água doce, tem essa aqui também. Olhem o que é isso aqui, gente. Ah, esse é muito lindo. Ele é com Madre Pérola e Marcacita. E Marcacita. Também maravilhoso. Esse aqui é igual aquele ali. Eu tô tirando todos. Não, esse é o mesmo. É o mesmo desse, João. Aqui. Aí, olhem o que é isso aqui. Isso é o luxo do luxo, não é? A graça. Essas são pingentes turcos com as pérolas. Com as pérolas, ó, gente. Isso aqui é montado, pode ser montado personalizado, não é? Sim. A pessoa escolhe o pingente e vocês montam, é a graça. Esse aqui é montado com pedras, tem alguma coisa de cristal e com o pingente turco. Lindo. Esse aqui com uma Madre Pérola e Marcacita também. Olha o que é esse vermelho. Isso aqui tem um status de joia, né? Olha o que é isso aqui, gente. Eles são joias, porque são feitos por joalheiros. E é um super presente também, né? Réplica de joias antigas. Então, é uma coisa muito diferente. A joia turca, esses pingentes, como a graça falou, eles são peças em cobre e prata. E são feitos por joalheiros mesmo. Olhem o que é o acabamento dele. Com pedras naturais. Atrás, ó. Ele tem todo um acabamento de joalheria e pedras naturais. Olha o que é isso aqui, gente. E eu monto, por exemplo, eu tenho muitas, muitos pingentes turcos lá. A pessoa escolhe, escolhe a pérola e eu monto eles. E dá pra fazer também com aqueles barbicachos, não é? Sim, sim. E esse aqui? Eu trouxe algum. Ele é todo irregular. Esse aqui são pérolas que eu trouxe nos Estados Unidos. São muito lindas, diferentes. E que eu montei várias. Agora eu só tenho esse, mas já vai ter mais. Pois é, isso é montado lá no teu ateliê? Sim, eu que monto os colares todos. Olhem esse aqui, gente. Também, que chique. Olha o que é de chique esse aqui. É, esse aqui é muito lindo. Muito lindo, não é? O que nós temos mais? A gente quer mostrar tudo ao mesmo tempo. Ó, esses aqui também são turcos. Olha aqui. Olha o que é isso aqui. E tem pedras junto, ou cristais com as pedras. E essa pérola é tão redondinha, graça. Também. Olha que amor. É porque elas são separadas por categorias. É um equipe em gente de venda. É, esse aqui é muito lindo. Ele é de prata, com marcacita. E aqui é madripera. Lindo, lindo. Olha aqui. Se não é, é de se apaixonar. Eu sou apaixonada pelos turcos. Não dá preço do desse. Esse aqui é 370. E é uma joia. Não, é colar com pingente. Pedras na praia. Isso aqui tem de tudo que é preço. E esse aqui com azul. Isso aqui é lápis lá. Lázaro, não é? Olha que lindo, gente. Tem todos... É o que eu disse. Lá na graça a gente compra peças de pérolas a partir de R$16,00, não é? A graça. Olha aqui. Aqui, ó. Tem a choker. Isso aqui é um cordão, não é? É, é um cordão. E essa aqui é a mais procurada entre todas. Todo mundo quer. E essa é R$36,00. R$36,00. Tá, deixa eu ver. Agora vamos para esta bandeja aqui. Não, o que é isso aqui? Ah, isso é muito lindo. Vamos combinar, né? Olha aqui. O que é essa peça, graça? Essa peça está muito linda. Está maravilhosa, não é? E olhem essa. Ela tem coral, tem onyx. Essa peça aqui. Maravilhosa. É muito linda. Olhem essa aqui. O tassel, que está linda também. Para aquela mulher que... E a gente tem, mas hoje eu não tinha porque eu vendi o último de manhã. A gente tem com tassel todo de pérolas. Em vários tamanhos. Eu sei porque eu tenho. É maravilhoso. Então ele sai só o tassel. Todo ele em pérolas. Todo em pérolas. Tem grande, menor, peito de vários tamanhos. Então se já saiu, dá para encomendar, viu? Gente. Bom, aqui nós temos mais uma bandeja. Isso aqui é um... Olha o que é isso aqui. Muito lindo. Então e esse? Olha, esse é pequenininho, mas é lindo também. Esse aqui está lindo. Esse aqui é um colar básico, assim. Tem um... Por exemplo, tem uns douradinhos. É, tem um basiquinho de pérola, de água doce também. Olhem esse aqui. Esse aqui é muito lindo. Esse pingente é maravilhoso. Então... Deixa eu puxar essa. A gente tem também esse aqui, que eu acho que foi usado preto e branco. São cristais esses, pretos. É que embaixo tem um... Estão lindos. Espera aí. Aqui. Que dá até para misturar também. Exatamente. Fica lindo. Olha que bonito, gente. A moda preto e branco. Fica muito lindo esse colar. Super lindo. Olha, põe com a tua roupa aqui para ver como fica lindo. Com preço também. É que eu fui no baratinho. Sim. Hoje. Hoje. Eu fui no baratinho, não, para mostrar. E foi bem proposital para mostrar o grande efeito que dá. Porque, por exemplo, graça. Esse conjunto aqui. A tia eu queria esse aqui. Fora este. Quanto que custaria? Essa aqui foi 36, esse aqui é 80. Então é um conjunto completo. Por cento em alguma coisa. E com super efeito, não é? É, super efeito. Olhem aqui. Que peça maravilhosa. Esse aqui também me apaixonei. Achei ele lindo. Esse aqui tem essa cor e tem um verde malvo. Que pedra é essa, graça? Não, essa aqui é uma pérola Mabi. Ah, tá. Ó, com fechinho com imã, que facilita muito a vida da gente. Esse aqui é na linha daquele que a gente mostrou, não é? Esse aqui é com made de pérola. Pérolas com made de pérola. Só que o pessoal gosta muito de usar com aquelas roupas mais de verão, não é? Graça. Bom, aqui as chokers. Essa aqui, ó. É um... Essa aí? Esse aqui é um metal, não é? Ela é metal e elas são pérolas de água doce. Essa aqui custa 62. Viu que amor? Linda. E aqui, para finalizar... Mais colares de pérola. E esse aí vende vários comprimentos. Olha que lindo. Eu vendo muito aqui. Eu até acho que não tem o tamanho que vende muito, mas a semana que vem já tem. Mas assim, ó, a gente pensou em pérola, não existe outro lugar senão o garagem. Vocês nunca vão ver tanta pérola na vida. E além disso, a Graça não trouxe, mas tem os brincos em pérola. Tem os brincos em pérola. A partir de 10 reais, não é? Não é uma graça. Então, como a pérola é o acessório da vez, corre lá no garagem que você encontra peças a partir de 10 reais. E todas elas, assim, ó, lindas de morrer. O garagem fica na Andréa Coente, número 427. Quase esquina com a Ramiro Barcelos, ali em frente ao Colégio Bom Conselho. E tem estacionamento conveniado. Se não tiver lugar na frente, do lado tem estacionamento conveniado. Passa o garagem, daí à direita, grudado, tem o estacionamento. Então, para clientes em compra, vocês cobrem o valor do estacionamento. Sim, a gente paga o estacionamento. É isso? Na compra. Adorei te receber aqui. A próxima eu gravo lá. Tá bom. Nós vamos encontrar em comercial e já voltamos. Na minha ausência eu provoco medo, vergonha, tristeza. Mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou o sorriso e estou aqui, esperando por você. Oral Sim, nosso carinho constrói sorrisos. Eu sou o sorriso e estou aqui. Oral Sim, nosso carinho constrói sorriso. Os óculos de grau? Pois é, a fábrica dos óculos nos trouxe uma novidade super bacana, que são as armações coloridas. Todas elas dentro das tendências de cores de primavera-verão. Nós temos o laranja, o azul serenite, o rosa quartzo, o rosa mais forte, o vermelho, o azul bique, o azul mais claro, os nudes, todas as tonalidades de nudes possíveis, o amarelo, o cor de laranja. Enfim, gente. É uma infinidade de cores pra gente entrar na moda só no óculos. Vamos combinar, não é? Quem usa um óculos colorido dá uma super atitude. Mostra que a mulher sabe o que quer, mostra que ela tem estilo e que ela não se preocupa com o pneu dos outros. Os óculos, eles hoje já são um acessório de moda também. Então a gente pode brincar com as cores e sair do sério. Essa é a dica da fábrica dos óculos hoje, mas nós queremos lembrá-los que a fábrica dos óculos, ela é uma loja pra consumidor final, que fica situada aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant, e possui um operatório próprio. Aqui você encontra as marcas mais tops do planeta, todas elas sim, tanto em óculos solar, quanto infantil, masculino, feminino, e um valor super competitivo e uma super qualidade. Afinal, a fábrica dos óculos, ela é comandada pelo professor Enio, que já tem uma vasta experiência de mais de 30 anos quando falamos em ótica. A fábrica dos óculos também tem alguns serviços exclusivos. Ó, chegada do verão, os mergulhadores estão prontos. E a fábrica dos óculos coloca a sua lente de grau no óculos de mergulho. E aqui a gente encontra também, ó, aqueles óculos maravilhosos pra maquiagem. A gente consegue se maquiar super bem com eles. Tem os coloridos, tem os mais básicos, daí fica de acordo com o estilo da mulher. A dica de hoje, então, da fábrica dos óculos é essa. Entre na moda, nas tendências de primavera-verão, usando as cores do verão. E você encontra elas aqui na fábrica dos óculos. Primavera já aí. E a gente fica curiosa pra saber o que é que vão acontecer com os cabelos nessa primavera-verão. E eu estou aqui com o super craque Fabiano, que é aqui do Gilson Colares Visagis e Beleza, e vai nos falar um pouquinho disso. O que vem por aí, Fabiano? A primavera, ela vem vindo muito com os tons quentes, né? O vermelho vai voltar. E a preparação pro verão, os dourados, os acobreados, os tons mais quentes, né? É a preparação pro verão. E aquela coisa, né, Karine? Como também vem o verão, tem que hidratar o cabelo, proteger o cabelo, deixar o cabelo preparado. Pega praia, piscina... E até pra poder colocar a química que quiser, pra poder escolarizar, né? Exatamente. Exatamente. Em termos de preparação de cabelo, de tratamento, o que que tá bombando agora? Ah, eu indico muito o ProFiber, a gente usa bastante o ProFiber, que é uma... É maravilhosa, né? É uma linha da L'Oreal, assim, que é super eficaz, assim, no cabelo. Tu sente o cabelo mais sedoso, mais macio, mais solto, mais brilho. Então, o tratamento tem que ser isso, tem que sentir que o cabelo tá bom. E o aspecto, quanto mais natural... Mais bonito, né? Mais bonito, não é? É isso aí, falou nosso especialista em cabelos, Fabiano Andrade, aqui do Gilson Colares Visaginhos em Beleza. Entrada de primavera, hora de comprar pijamas novos. Não é, Sandra? É verdade. Tem coisa pior do que dormir com pijama velho? Velho? Não, né? Tem que comprar... É. Nem que sejam os dois pijamas novos, né? É verdade. Pra levantar a autoestima. É, e o que que tu separasse hoje pela nossa? Eu separei assim, ó. Esse aqui é aquele que é a minha estação. Que é um liganete, uma delícia, né? Mas que tem senhoras que gostam da calça comprida. É. Então, este é de liganete. Uma delícia. E mesmo em viscolaicra. Que também é... Com a calcinha comprida. Essa calça é uma graça, ó. Uma calça pijama, ó. Calça pijama. Você que parece até um conjunto de vocês. Um conjunto de... É, dá. É que a gente... Fica muito repetitivo, mas eu canso de ver minhas... É, mas não é igual. Eu canso de ver minhas clientes, e eu sou uma delas, que saem de pijama às vezes. Até dá. Os pijamas da Sandra dá. Olha o que é esse aqui. Que conforto. Esse daqui é uma delícia. É uma piscolaica. Super confortável. Toda botuadinha, porque também tem muitas senhoras que têm dificuldade de colocar. Ou tem que ir para o hospital, então fazer uma cirurgia. Essa aqui é tranquila. Essa. Olha essa aqui. Essa também é viscolaica. E ela dá para as gestantes. Ah, sim. Porque ela tem esse abotoamento. E ela tem essa... E ela tem esse... Abaixo do gulso. É, daí fica fofinho. Daí entra a barriga aqui para as gestantes. Olha a delicadeza dessa aqui. Essa daqui, ó. Ah, eu adoro essas cores, Sandra. É a mesma proposta, só que... Sim, com botões. De botão. Tudo pensando no conforto do cliente, não é, Sandra? Na praticidade e no conforto, né? Ah, eu adoro isso aqui. Olha que amor, gente. Esse daqui é lindo, esse conjunto. Não, e as cores são... E as cores são bem delicadas, né? Ele é conjunto ou ele é vendido separado? Não, é vendido separado. Porque tem gente que não quer. Claro. Já tem uma porção de hobbies, então não vai comprar mais outro. Olha que amor. Mas esse conjunto é muito bonito. Muito, muito mesmo, Sandra. Não, e olhem esse poá. O poá bem diferenciado, não é? É. Um poá bem grande, que é a última moda. Lindo, lindo. Na Liganete. E tem o hobby também, pra quem quiser fazer o conjunto. E ele é assim. Como tem só um que chegou, os outros já foram vendidos. É uma camisola com essa estampa bem nudinha. Ah, pra fazer um composê. Depois, então... Que a gente tá mostrando agora no vídeo. É. Então, ela é bem decotada. E ela fica super bonita, porque fica um composê. Claro. Fica lindo. A bolinha aqui. Um rosinha, pra quem gosta de peças assim, mais delicadas. Esse daqui é 100% algodão. Super gostoso. Tem pessoas que têm alergia, então é 100% algodão. E ele tem também essa proposta. Ou o conjuntinho, né, de hobby com a camisolinha, ou essa também dá pra usar como camisolinha. Gente, assim, ó. Não tem coisa pior do que a gente chegar em casa, tomar o banho e não colocar um pijama novo. Novo. Né. E a gente se sente outra pessoa. Outra coisa. E aí tem sempre... Tem gente que usa a semana toda o pijama, mas sempre de dois em dois dias tem que trocar. E hoje também, em dia, como a temperatura tá tão instável, então a gente transpira. Às vezes tá capada. Com certeza. Transpira muito, então mais uma... Fora que um pijama é sempre um presente bem-vindo. Aliás, eu quero te agradecer. Um presente que eu ganhei de aniversário, que eu ganhei um pijama lindo da Sandra, que eu já usei e que eu adorei. E como tudo que tem aqui na Sandra, de super qualidade, super confortável. E todo mundo pode ter o seu, né? Sim, é só vir aqui na Sandra Tese, que fica na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. A gente quer todo mundo aqui. Primavera dando as caras e a gente já fica louca de vontade de saber as novidades. Dani, o que que vem por aí na maquiagem? Bom, tendências de primavera e verão, vai-se ver as cores clarinhas, os candy colors de novo, azul clarinho, rosa clarinho. Delineadores metálicos com glitter, delineadores coloridos também. Pele, esquece o contorno, vamos deixar a pele bem iluminada, bem fresca, com bastante iluminador. Bror mais natural. Mais natural. Bases leves, líquidas, corretivos leves. E o batom que foi eleito, é o batom rosa quartzo, que foi eleito o batom da primavera. E os cremosos, os mates saem de cena e os cremosos entram com força total. E gloss também, batons cremosos e glosses, entram com força total agora nessa primavera e verão. Falou a nossa especialista e consultora de beleza, aqui do Gilson Colares Visagismo Beleza, Dani Certo, que sabe tudo, ó, quando se trata de maquiagem. Quando a gente fica bronzeada, tudo fica mais bonito. As roupas ficam mais bonitas, os dentes ficam mais claros e a gente fica com aquele ar saudável. Gente, aqui em Porto Alegre, todo mundo quer o bronze da Rê. Vocês sabem o que é o bronze da Rê? É, o Magic Tan, não é? Tu usa Magic Tan, não é, Rê? A gente usa o Magic Tan aqui, Carminho, e... Dá pra ficar bronzeada o ano inteiro? O ano todo. É isso aí, todo mundo ama o bronze da Rê. E vocês vão conhecer um pouquinho mais como é que é o processo totalmente hipoalergênico, aprovado pelos dermatologistas, não faz mal nenhum. E a gente pode fazer o ano inteirinho, gente. Então fica bronzeadas o ano inteiro pra deixar tudo mais bonito e a gente tá mais feliz, né, Rê? Com certeza. Então vamos pro processo? Vamos pro processo. Eu sou a Rejane, aqui do Salão Gilson Colares Visagismo e Beleza. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o bronze. Sobre essa cor bonita que vocês veem nas pessoas, pra ir pra praia, pra tu fazer antes de uma festa, pra tu tá com uma cor saudável sem ter a exposição do sol. Bom, pra começar eu vou explicar pra vocês alguns cuidados necessários antes do bronze. Depilação sempre deve ser feita um dia ou dois dias antes. É muito importante fazer uma esfoliação antes do jet também, pra deixar a pele bem limpa, tirar as pelezinhas ressecadas. Vir com a pele totalmente limpa, banho tomado, sem desodorante, sem maquiagem. Trazer sempre o chinelinho, uma roupa bem confortável e solta. E o biquíni, a forma como você quer fazer o bronze. Então agora eu vou começar a aplicação do bronze. Lembrando sempre que a gente tem todos os cuidados pra evitar que a pele fique manchada. A palma da mão, o pé, as unhas. Então a gente passa um protetorzinho, um óleozinho antes de aplicar o bronze. Pra evitar que a cutícula fique mais escura ou que fique aquela mancha no pé. Que geralmente é o que as pessoas mais tem medo. Assim, ah, meu pé vai ficar manchada, a mão vai ficar manchada. Cotovelo, que são regiões mais secas. A gente tem um cuidado de aplicação mais suave, não faz tão escuro assim, né. Então tem todos esses cuidados que a gente tem na hora da aplicação. Que fazem a diferença pra ficar um bronze homogêneo, uma cor bonita, natural. Que não fica aquela coisa artificial. Que é o que as pessoas muito temem quando se fala em bronze, né. Que fique aquela cor laranja. Que as pessoas percebam que saiu do... que não é... não foi no sol. Então todos esses detalhezinhos a gente leva em conta. Esse cuidado todo a gente tem pra que você saia linda daqui do bronze. O bronze do salão. A gente gravou todo o bronze do corpo. Eu faço geralmente primeiro o corpo todo. Depois a gente vai pras mãos, os pés e o rosto, que são as partes mais delicadas. Que geralmente a gente faz um bronze mais suave. Pra não ficar aquele excesso de cor também no rosto. Porque a pessoa vai usar maquiagem. Pra não ficar muito escuro. Pra encerrar então eu vou passar as últimas dicas pra vocês a respeito do pós-bronze. Depois do bronze, o ideal é você ficar de 6 a 8 horas sem banho. Prescrito sempre 6 horas, tá. Se conseguir ficar 8, melhor. Que é o produto que é o tempo que o produto vai estar agindo no corpo pra fixar o pigmento na pele. O produto ele é totalmente hipoalergênico. Não vai ter problema nenhum de alergia. A durabilidade dele é de 10 dias. 10 a 12 dias. E essa durabilidade ela é devida aos cuidados que você tem depois. Ou seja, o banho ele é tomado sem esfoliação. O sabonete mais suave, mais hidratante. Fundamental usar um hidratante depois do banho. Pra manter aquela cor mais iluminada, mais perfeita. Eu aconselho também o uso de óleos de banho. Que são de mais fácil aplicação. E eles dão uma proteção melhor pra pele. E é isso aí gente. É super tranquilo de fazer. É rapidinho. 15 minutinhos vem aqui e faz o bronze. Espera uns minutos pra secar. Aí pode ir embora pra casa já. Ou pro serviço. Tem pessoas que vem durante o intervalo de trabalho. E fazem. Depois voltam pro trabalho. Não tem risco nenhum de sentar na cadeira. Ai vai manchar o bronze. Não mancha. O único cuidado que eu peço sempre é na hora de lavar a mão. Nessas 6 horas que o bronze está agindo. Porque realmente se escorrer água pode acontecer de dar uma despigmentada no bronze. Agora o restante é bem tranquilo. Então é isso aí gente. Muito obrigada. E aguardo vocês aqui pra conhecer o bronze no salão do Gilson Falares. Você que tem a pele madura. que tem mais de 50 anos. Sabe o que fazer pela sua pele? Pois é. A Vivens tem todas essas respostas. Vocês classificam aqui, não é Mônica? Cada faixa etária pra fazer o tratamento. A gente percebeu que era mais fácil da pessoa se identificar se a gente classificasse por idade. Com certeza. 20 mais, 30 mais, 50 mais. Porque em cada grupo de idade tem uma preocupação. Claro. Então as de 50 a mais, que a gente chama, elas se preocupam já com o que vão ver no espelho, o que está acontecendo com a pele. Então tem diversos tratamentos que podem ser feitos em todas as idades, mas com intensidades diferentes. Sim, a necessidade é outra, não é Mônica? Sim. Sabe, eu posso falar isso, que eu acho que muitas mulheres vão se identificar. A gente quando passa dos 50, tu está assim de noite imaginando, ah não, eu vou tratar o roupa. Tu te imagina como tu era mais nova. Daí quando a gente olha de manhã e tu vê que não é nada mais daquilo. Mas aqui com os tratamentos da vivência a gente pode recuperar algumas coisas. Com certeza. Eu tenho muitos casos de clientes que chegam assim, para a gente ver o quanto é difícil envelhecer. É. Muitas, a maioria elas estão bem, só que dentro delas tem aquela coisa, ah, estão envelhecendo, já começam a aparecer rugas e muitas fazem tratamentos muito agressivos há anos. E a pele não precisa só de agressão, a gente tem que saber tratar a pele de dentro para fora. Então é um trabalho que a gente está fazendo aqui na clínica, a paciente chega, a gente conversa com ela, a gente tem todo o trabalho de hidratar a pele, de renovar aquela pele. Claro que a gente tem os tratamentos mais agressivos, os pulsados, o empregulhamento, mas não é sempre que a gente pode entrar com o agressivo. A gente tem que saber respeitar a pele. E essa orientação é super importante porque muitas mulheres, como tu disse, elas vão direto nas clínicas e já partem direto para o tratamento mais agressivo. E aqui na Vivens existe uma preocupação de cuidar do seu cliente como um todo, não é? Então vocês cuidam desde a alimentação do cliente, tudo isso. Sim, foi a nossa ideia inicial que em um só lugar a pessoa consiga tratar diversas necessidades. Então a pele, a alimentação, ela influencia diretamente na nossa pele. Se a pessoa está tomando água, se a pessoa está se sentindo bem, tudo isso reflete na nossa pele. Então a gente tem tratamento para relaxamento, a gente tem o tratamento da quiropraxia também, que tu está contraturada, tu está com problema de coluna, tu acaba tendo a pele danificada, o estresse do dia a dia. Não, o próprio estresse é um veneno, não é? Então a gente procura tratar a pessoa como um todo. Aí a gente diz que a gente quer que a pessoa se sinta bem com ela mesma, então nem sempre a ruga está incomodando. Tem diversos fatores que fazem com que a pessoa... Se o resto está bem, a ruga passa a pessoa percebida, não é? Mônica, e tu tratasse assim de se cercar de profissionais, todos eles, muito qualificados para essas funções, não é? Sim, a gente está com uma equipe muito boa, todos os profissionais são de excelente qualidade. Você sentou de stop de linha. Sim, e os clientes estão adorando a nossa filosofia, que é de cuidar da pessoa como um todo. As pessoas saem daqui, elas fazem uma hidratação, elas saem, ah, eu estou amando a minha pele, eu estou vendo o resultado. É porque é o que a pele precisa. Não adianta a pessoa sair daqui toda perfurada no microgramento e a pele não ser regenerada corretamente. Pois é, e é esse trabalho responsável da Vivence que nos conquistou, porque a Vivence trabalha não só a beleza, mas o bem-estar das suas clientes. Nós queremos convidá-las, então se ainda não conhece a Vivence, dá uma chegadinha, liga, marca o horário. Essa primeira avaliação, ela tem um pouco de custo, Mônica. Ela não tem custo, a gente pode marcar uma avaliação de conversa. Sim, porque cada caso é um caso. Não adianta eu querer fazer o que a minha amiga fez. Não, é isso também que a gente, a pessoa vem querendo comprar um tratamento. Ah, e quanto custa uma expulsada? Mas eu não posso te vender se tu não está precisando. Sem dúvida. É isso que a gente preza na clínica. É isso aí, ó, gente. A Vivence fica aqui na Plínio Brasil Milano, com estacionamento número... 126. 126. A gente quer todo mundo aqui, porque essa clínica é muito bacana, veio pra fazer a diferença, e aqui a gente sai cuidada. A gente sai se sentindo cuidada, enquanto estima lá em cima. Os olhos nunca estiveram tanto em evidência. E hoje todo mundo quer os cílios curvados, lindos, como se a gente já tivesse nascido assim. Eu estou aqui com a Mayara, da Cílios de Seda, que faz cílios maravilhosos. E que deixa tudo perfeito, não é? Tudo bem, Mayara. Um super prazer te receber aqui. Um prazer é meu. As pessoas que já conhecem o nosso programa e que acompanham há 10 anos, Mayara, elas sabem que as pessoas pra sentarem aqui, elas têm... Depois de muita pesquisa, de a gente ver um trabalho bacana. O trabalho da Mayara, gente, se vocês entrarem no Instagram dela, é maravilhoso. Me fala um pouquinho, Mayara. Eu acho que as pessoas nunca buscaram tanto cílios, né? Então, são vários tipos de cílios, mas eu vou te falar dos três mais básicos. Primeiro é o cílio fio a fio, que todo mundo conhece. Que ele consiste em um fio de seda fixado em um fio natural. Depois tem o volume russo, que é um lequezinho de fios, que eu abro na hora, que é completamente manual. E ele é fixado em cada fio natural. Então ele vai dar mais volume, esse do volume russo. Isso, exatamente. Ele dá mais volume. E depois tem o cílio de boneca, que ele é o volume russo, porém com uma curvatura maior. É um cílio de boneca, que a gente chama. Pois é. E isso? E dura quanto tempo? Como é que funciona? Então, a gente perde de dois a três fios naturais dos nossos cílios por dia. Então, independente de eu usar ou não a extensão, os meus cílios vão cair diariamente. Quando ele seguir o ciclo, ele quebra na base e ele cai. Então, assim, a durabilidade, ela tá muito ligada à quantidade. Então, quanto mais cílios eu colocar, mais tempo ele vai durar, justamente. Porque a gente perde esses dois a três diários por dia. Gente, a Mayara, ela é formada em enfermagem. Ela é enfermeira de formação e agora tá com essa nova atividade. Mayara, tu acha que o fato de tu ser enfermeira te ajudou nessa nova atividade? Sim, facilita muito. Eu acho que desde o trato com as pessoas, o cuidado, a higiene. Como para os serviços manuais, que isso conta bastante. São anos instrumentando e eu acho que esse trabalho com cílios, ele é bem minucioso. Não, eu acho que o próprio cliente, ele se sente mais seguro, sabendo que a pessoa que tá mexendo no olho já tem um conhecimento maior, né? Com certeza. Quando as pessoas perguntam, eu falo assim, com ele deitado, às vezes, duas horas, tranquilamente, sabendo que qualquer coisa eu tô ali. Pois é, eu ia te perguntar, quanto tempo de duração? Depende da técnica que eu vou escolher. Os cílios fio a fio, por ele ser todos os cílios nos cílios, ele pega em torno de 90% dos que a gente tem. O tempo do procedimento dura em torno de uma hora e meia. O volume russo, como ele é um neque de fios e eu coloco mais, é uma hora e quarenta, duas horas no máximo. Os cílios de boneca, pela curvatura dele, eu não posso colocar muito. Então, é em torno de uma hora e vinte. Mas fica aí, entre uma hora e vinte até duas horas no máximo. É, então tem que reservar pelo menos duas horas para ir tranquila e voltar tranquila. Isso, para a gente... E quais são os cuidados que tem que ter? Então, não vai usar rímel, né? Essa é a intenção das extensões, é tu acordar pronta. Sim, com toda a cílios que nem precisa, né? Sim, exatamente. É tomar banho de mar, piscina, não precisa nada disso. Não vai usar rímel, não vai usar demaquilante e o atrito, evitar coçar, puxar. Mas o resto é vida normal, é super tranquilo. Vida normal e agora que a gente entra em época de piscina, de praia, como é que funciona? Tem que ter algum cuidado especial? Não, o único cuidado especial que eu peço é na hora de secar os cílios, procurar um lencinho pela toalha e enxugar, para não enroscar na toalha. Fora isso, a água do mar é ótima para a durabilidade dos cílios. Ah, é? Então ele dura o mesmo tempo que duraria num período normal. Ele dura mais. Pelas proteínas d'água do mar, ele dura bem mais, ele mantém a cola hidratada. Então, para quem vai viajar, é ótimo. Claro. E aí, tu pode ficar até 30 dias, às vezes, sem manutenção, se tu vai tomar em banho de mar diário. Sim, tu tá tomando cuidados. Quanto tempo é para manutenção? A manutenção, se optar, a gente tem que fazer no máximo em 15 dias, porque os cílios, eles crescem bastante. E a manutenção é mais rápida, não é? A manutenção é em torno de meia hora, para todas as técnicas. Não, tranquilo. E, gente, assim, ó, tem coisa melhor do que tu ir para a praia, tu mergulhar e tu sair... Sim, tu sair linda e não consegue ficar uma pancha pano horrorosa que ninguém gosta. Não tem coisa melhor, né? Então, ó, sem rímel e dá para ter aqueles cílios, assim, de modelo, como se tivesse colocado um cílio postiço. Afinal, a gente olha aquelas capas de revistas maravilhosas, não é, Mayara? Sim, todo mundo tem o cílio. E a gente pensa que elas nasceram assim, não é, Mayara? E é super natural, o resultado é maravilhoso, não tem emenda, não aparece a cola, o resultado é realmente incrível. Ele é lindo e natural. É isso aí. Então, hoje vocês conheceram a Mayara e, como vocês sabem, se a Mayara está aqui é porque, realmente, o trabalho dela é bárbaro. E vá realçar os seus cílios, dá um realce no olho, porque a gente não precisa nem de maquiagem e fica super bonito. Mayara, foi um prazer te receber aqui. Mayara, da próxima vez a gente vai te visitar lá na tua clínica. Tá, vou esperar. E, Mayara, primeiro, onde é que tu atende? Então. A gente deu todo o serviço e não falou onde é que tu atende. Sim, a minha sala fica dentro da clínica da Lelast, que é uma clínica bem conhecida. Fica bem em frente ao Shopping Moinhos, na Tobias da Silva, 702. Tobias da Silva, em frente ao Shopping Moinhos de Vento. E hoje a gente vai ficando por aqui. Mas amanhã a gente tem um novo encontro às 11 da manhã. Eu espero vocês. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.